Livre para todos os públicos. Olá, turma, bom dia, sejam bem-vindos. Nós estamos retornando ao letivo de 2021 com as aulas remotas. Infelizmente, nós ainda precisamos fazer isso, mas o nosso desejo é que nós estivéssemos na escola, podendo estar com vocês, abraçando, tendo um contato maior, mas infelizmente a gente precisa estar aqui desse modo. Nós atendemos as necessidades educacionais do município de Rosário e você é o nosso especial objeto de atenção da nossa escola. Meu nome é Clemilde, nós vamos hoje falar a respeito do componente curricular de ciência com a temática muito interessante. Eu sei que muitos de vocês gostam de ciência, mas se não gostam, vão passar a gostar, vão amar, porque a ciência, ela investiga, ela observa, ela busca, ela traz respostas. E nós vamos aprender aqui hoje algo bem interessante sobre o tema sistemas do corpo humano. O corpo humano, como você bem sabe, é uma extraordinária máquina feita por um ser inteligente, articulador, que eu creio ser Deus. No corpo humano, como eu falei que é uma máquina complexa, ele é formado por sistemas. E esses sistemas, eles atuam com variadas e diferentes funções. Cada órgão do nosso organismo trabalha de forma harmônica para o bom desenvolvimento do nosso corpo. Como a gente bem sabe também, o nosso corpo, ele é formado por três partes distintas e bem distribuída, que é a cabeça, o tronco e os membros. Dentro do corpo humano, nós temos órgãos. E cada órgão atua com diferentes funções. Eu quero apresentar aqui para vocês no esquema, os diferentes órgãos do corpo humano. Esses órgãos, tipo pulmões, fígado, intestino, estômago, coração, rins, cérebro, funcionam de maneira harmônica, de maneira que trabalhem em conjunto, um ligado ao outro. E esses órgãos trabalhando um ligado ao outro, realizando funções específicas, vão formar aquilo que a gente chama de sistemas. Todos os órgãos do nosso corpo trabalhando junto, de maneira harmônica, fazendo com que a gente tenha bom desenvolvimento, e no que tange a nossa saúde, chamamos de sistemas. Esses sistemas, por sua vez, trabalham em conjunto e vão manter o nosso organismo funcionando de maneira harmônica. O coração, o fígado, o estômago, os intestinos, trabalhando em conjunto e de maneira simultânea, fazendo com que a gente tenha saúde, nós denominamos tudo isso de sistemas. E os sistemas são variados. Para uma definição bem sucinta, a gente pode dizer que os sistemas são conjuntos de órgãos que atuam juntos para desempenhar ou desenvolver uma função necessária para o bom funcionamento do nosso organismo. E os sistemas, eles são vários, mas eu quero apresentar para vocês hoje alguns que a gente vai trabalhar. O primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema cardiovascular. Cardiovascular ou sistema circulatório. O sistema circulatório, ele é formado pelo coração, pelos tecidos sanguíneos e pelos vasos sanguíneos. Qual é a função do sistema circulatório? Ora, é levar oxigênio às células do nosso corpo, para dentro do nosso corpo, através do sangue. Funciona mais ou menos assim, através de tubos que trabalham em conjunto, passeando por todo o nosso corpo. Por isso que ele é chamado de sistema circulatório, porque circula através do nosso organismo, por esses tubos, que são chamados de veias e de artérias. E bombeado por esse órgão, por essa bomba, chamado coração. Então, o principal sistema, o principal órgão do sistema circulatório, eu poderia dizer que é o coração. Porque ele vai bombear o sangue, o oxigênio, que vai levar nutriente para todo o nosso organismo, para todo o nosso corpo, circulando por todo o nosso corpo. Ok? Nós temos também o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é formado pelos pulmões, ele é formado pelas fossas nasais e tem a função de captação do oxigênio para a eliminação do gás carbônico. Ele vai captar o oxigênio presente no ar, que é um gás que está na atmosfera necessário para a nossa vida. O oxigênio é captado pelas fossas nasais e ele é absorvido por esse sistema. E na troca gasosa dentro do nosso organismo, entra oxigênio e sai gás carbônico. Então, essa é uma função do sistema respiratório. Nós temos também o sistema digestório. O sistema digestório ou digestivo, ele é formado por intestinos, glândulas anexas, estômago, boca, faringe e esôfago. Qual é a principal função do sistema digestivo? O sistema digestivo, ele tem a função de quebrar ou processar os alimentos em pedaços menores e retirar desses alimentos todo o nutriente necessário para o bom desenvolvimento do nosso organismo. Ok? É o que a gente chama de processamento de alimentos. Quando você come alguma coisa, você ingere esse alimento, passa pela boca e os seus dentes vão triturar e vai chegar até o seu estômago. Lá no seu estômago passa por um processo de transformação, de quebra e ali é separado aquilo que é necessário do que não é necessário. E o que é necessário para o bom andamento do nosso organismo? É necessário que eu tenha proteínas, que eu tenha carboidrato, que eu tenha minerais, lipídios e assim vai. Então, esse processamento todo que é feito no nosso estômago, no nosso sistema digestório, ele é chamado de digestão. Nós temos também, turma, aqui um esquema de todo o sistema digestório. O sistema digestório, ele começa, como eu falei, pela boca. E aí vai através da língua, pelo esôfago. E aí nós chegamos nos órgãos principais, que é o estômago, intestinos. E aí nós temos os órgãos auxiliares, que é o fígado, a vesícula bileal, pâncreas. E todo esse processo de separação do que é necessário para a nossa subsistência, do que não é necessário, esse processo todo, nós denominamos de digestão. Aquilo que não serve é eliminado através de outros órgãos, como o reto e até chegamos aqui no anze, é eliminado em forma de fezes. Aquilo que não serve para nós é eliminado. E aquilo que serve, o organismo trata de repartir. Ok? A gente vai também agora para o sistema nervoso. Isso aqui é bem interessante. O sistema nervoso, ele é composto pelo sistema nervoso periférico e pelo sistema nervoso central. São duas partes bem interessantes, que em outras aulas a gente vai conhecer cada uma dessas partes. Tá bom? Hoje eu só quero saber qual é a função específica do sistema nervoso. O sistema nervoso tem a função específica de captação e interpretação de mensagens que são captadas no nosso mundo exterior. Por exemplo, você que está me assistindo, você está me ouvindo e você vai processar dentro do seu cérebro a informação que eu estou passando para você. Essa captação de informação, de processamento, ela é feita pelo nosso sistema nervoso. Você só vai entender o que eu estou falando e vai ouvir o que eu estou dizendo porque o nosso sistema nervoso faz isso. Ele vai captar a mensagem, vai interpretar e vai também dar respostas porque são feitas através de estímulos. Por exemplo, se eu quero tocar num pedaço de gelo, para eu saber que o gelo está gelado, o meu sistema nervoso vai me dizer isso. Porque quando eu toquei na barra do gelo, ele me disse, eu captei uma informação que foi processada dentro do meu cérebro e disse que lá estava gelado. Essa captação de informação e o processamento de mensagem é feita pelo sistema nervoso, que é dividido em nervoso periférico e nervoso central. Nós temos também um outro sistema que é chamado de sistema esquelético. O sistema esquelético é formado pelas cartilagens e pelos ossos. Qual é a principal função do sistema esquelético? É garantir a movimentação, a sustentação do nosso organismo, além de proteger os órgãos internos. Quais eram os órgãos internos que nós temos mesmo? Pulmão, coração, fígado, ok? Lembrou? Muito bem. Então, esses órgãos internos é protegido por esses ossos, por essas cartilagens. E também ele tem a função de nos ajudar na movimentação, ok? Nós temos também o sistema muscular, que é formado basicamente por músculos, que também vai auxiliar o sistema esquelético na movimentação do nosso corpo. Portanto, o sistema muscular vai garantir a movimentação do nosso corpo e também a contração dos nossos órgãos internos, ok? E agora, turma, para a gente fixar o nosso conteúdo de hoje sobre o sistema, nós iremos para nossas atividades. Vamos exercitar, então, a nossa aulinha de hoje. Na nossa primeira questão, diz assim, descreva as partes do corpo humano com seus respectivos órgãos. Eu falei para vocês, quais são as partes do corpo humano, principais, cabeça, tronco e membro. Quais são os órgãos que nós temos na cabeça? Quais são os órgãos que nós temos no tronco? E quais são os órgãos que nós temos nos membros? Você vai especificar aqui em cada linha. Para a nossa segunda questão, vamos completar as sentenças abaixo. O corpo humano, ele é formado por uma série de... De quê? Que atuam nas mais variadas funções. Eu dei uma definição aqui do que que seja um sistema. Então, o que que é um sistema? Você vai colocar aqui, completando a sentença. O que que é um sistema? Na letra C, eu estou perguntando quais são os órgãos do corpo humano que, agrupados, eles vão formar sistemas. Quais são esses órgãos? Você vai colocar aqui, já falei de vários aqui, né, gente? Então, vamos lá. Para a nossa terceira questão, Nossa terceira questão, diz assim, circule o principal órgão do sistema circulatório. Qual é o principal órgão do sistema circulatório? É o pulmão? É o estômago? É o coração? É o fígado? Faça um círculo lá. Na nossa quarta questão, você vai ligar cada órgão para o seu sistema. O coração, ele pertence a qual sistema? É o sistema circulatório? É o sistema respiratório? É o sistema nervoso? Você vai ligar. O intestino faz parte de qual sistema? E aí, você vai ligar sucessivamente cada órgão para o seu sistema especificamente. Boa turma, você vai receber na sua escola uma atividade impressa. E junto com o seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, você vai fixar a sua memória na sua caixinha, você vai guardar as informações que nós aprendemos hoje a respeito da nossa aula de ciência sobre sistemas. E eu quero deixar para você um forte abraço e convidando você para estar comigo na nossa próxima aula de ciência. Um abraço e até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti